Acho que tem uma delega aqui perto, né? Olha uma pochete, quanto tempo que eu não via. Tem sistema de compra nesse servidor? Não, não tem trader nesse servidor. Por isso que as coisas são mais... Como eu posso dizer. São mais hardcore. Nesse servidor. Porque não tem sistema de compra. Não tem trader, no caso, né? Bom, até onde eu saiba, cara. Mas eu não vi nada disso, nem discord, nem... Nada disso. Deixa eu ver onde que tá a delegacia mais próxima. É seguindo essa rua, vamos nela agora. Vambora, hein, delegacia. Costuma sempre ter uns caras camperando aqui dentro. Como você já sabe, né? Hoje a treta na delegacia foi louca. Tudo luteado, cara. Bala de... Bala de... Pô, 380. Por pouco. Por pouco, hein, galera. Por muito pouco. A gente não acha uma bala... Da nossa, jaqueta da polícia. Warren. Pega ela aqui, que é melhor. Tem item na sala de trás? Qual sala de trás que eu passei? Nessa aqui? Embaixo? Ah, esse é um chapéu da polícia. Interessa, não. A gente já visto, já. Aí não serve pra muita coisa, não. Só pra... Ser alvo mais fácil. Tá, aqui não foi nada. Então vamos pra base militar. Um posto de água aqui. Base militar. Vambora. Gol. O que você tá aprontando aí, hein? Eu sei. Tiro. É isso aí, que ele tá aprontando... Esse cara tá aprontando tiro. Bala de... Putz, bala de .22. Uma bala... Mas, .22 é horrível. Você tá ligado, né? Eu não tenho pente pra pistola, mas eu posso ter três tiros na agulha. Ah, não é .22 essa bala aqui? Caraca, não é .22. É MK... Enfim. Então tá. Não é. Não é, então não é. Paciência. Se eu tô com trade, é dominado de jogador? É, é dominado sim. De grupo, quer dizer. Sim. É lá na base militar, galera, que eu quero ir. Porque tá rolando esses tiros. Eu queria achar pelo menos uma arma... Pra não ir na faca. Porque vai ser difícil. Eu já matei os caras com a faca armada, mas é mais complicado. Quando os caras tão, assim, em base militar. Ó. BK-18. Ela não é... Não é... Ela não tem o... A munição dela. A munição dela. Vou ver se encontro. 7 e meia dois. Ela tá achando no chiquinho, né? A gente tá encontrando. Eu prefiro ir com trade ou sem. Eu prefiro ir com trade ou sem. Cara... Eu vou te ser bem sincero. Eu gosto sem. Porque o jogo fica mais... O jogo fica mais... Justo. O cara tem que sair, lutear e acabou. Com trader fica um pouco mais fácil. Mas tira um pouco da essência do jogo, né? Então, no final das contas, eu prefiro um sem trader. No final do dia, eu tô preferindo um sem trader do que com trader. Porque eu acho que dá mais graça no jogo. Fica aquele lance de você nunca poder contar com... Sempre ter uma arma ou uma munição. Porque no trader você vai sempre comprar. Sempre vai ter. Aí no jogo você precisa sair e meter as cara. E vocês? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Outra BK-43. Usa bala de 12. Volta esse cano aqui fora. Pega 12. Bota as duas 12 nas cordas. Duas armas. Tier 1, né? Bala de... 3, 5, 7. Não é a da nossa arma. Será que essa pistola aqui é a Letra e 5, 7? Por algum motivo? Lógico que não. Basta colher nas casas até que a gente encontra a munição aqui, hein, cara. Tô gostando dessa cidade. Cidade... Como é que é o nome? Strogonoff? Svetloryasky. 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 Bala de... 9 milímetros. Será? É. Pronto. Vamos com uma bala na agulha. Novamente. Uma bala na agulha. Uma bala na agulha. E um sonho. Uma bala. Um tiro. Um tiro e rega-rega. A casinha preta geralmente dá pra bala de 12. Vamos ver. Vamos ver. Esse negócio roxo no inventário. É uma... É um glow stick. É luz. Você quebra? Aí vira luz. Como a 9 milímetros HS em média distância derruba? Cara. Eu acho que não. Mas dá um dano. A 9 milímetros já é... Já tem uma potenciazinha. 0.45 talvez derrube, né? Agora, qual a média distância que tu... Que tu diz? 100 metros? Daqui até aquela casa ali? Não. Derruba. Derruba. Com certeza. Com certeza. Derruba sim. Acho que eu atirei. O tiro veio pela culatra, né? Mano, o que que foi isso, cara? Na moral mesmo. O que que foi isso? Como foi isso? Camishovo. Vamos embora para o Camishovo. Como que foi isso? Me explica, meu irmão. Mano, sem querer, tinha um cara camperando. E sem querer, eu mirei para o lugar. E parei para poder mostrar para o chat se era aquela média distância que ele estava referindo, para a gente tirar a dúvida e realmente, 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 olha, aí, qual a probabilidade de isso acontecer, meu irmão? Na moral, fala aí. Fala aí, galera. Uma escala de 1 a 10, hein? De 1 a 100. Opa, maravilha. Vem, agora eu estou sentindo, hein? Agora eu estou sentindo, hein? Está só bala. Só mais uma balinha de 12. Vamos ver. Essa 12 aqui é boa. 12 aqui é boa. A balinha aqui é boa. 12 aqui é boa. Armsun RSX1. Olha, até tem uma 380 aqui de bobeirinha. Joga isso fora. Pega o machado. Marra boa. Está com frio, né, Madrinho? Também com esse shortinho, né? Está com esse shortinho. Tem essa camisinha aí. Porra, frio mesmo. Cara, hoje está demais, hein, mano? Matamos um cara para caramba na faca, na pistola silenciada, né? E os caras também vêm matando a gente. Nossa, hoje está muito louco, mano. Está muito engraçado. Coisa dessa montanha. Eu sei, cara. Eu estou... Eu estou em diretão. Porque os caras se camperaram... O negócio aqui também tem muito cara hoje marcando, né? Marcando no... Nos lugares chave, né? Mas porque é sabadão. Serve lotado. Ó, aí, caraca. Já fizeram a base aqui. Bota o machado da mão, né? Já que a gente não tem bala por enquanto. Odi. Odi. Opa. Opa, bala, bala, bala. 9 milímetros. Não é bem o que a gente precisa agora, mas... Já está valendo alguma coisa, né? Mesmo? Eu estou... Na costa está meio complicado. Mas eu achei a G12. Achei bastante coisa aqui. Eu estou indo pegar só algumas balas para ir para a parte militar. Para não chegar lá. Ó. 762. Fizeram uma fogueira aqui também. O negócio é que eu não estou... Capri Pants. Eu não estou com a... Com a... Bala para a minha arma agora. Aparecendo pick blinders. Eu não uso minha boina há muito tempo, cara. Tem um ano já que eu não uso a boina. Caqueta de homens. Esse aqui está melhor. E aí. Olá. What's up? Can eu saí que das... Váve? Olá. Oi. Olá. Oi, pessoal. Eu tenho muita munição? O que é? Eu tenho 9 mil Eu tenho 9 mil Eu preciso de Makarov E Gorge 12 milímetros Você pode colocar um novo arma? Ok, sim Não tem problema Não tem problema Vocês tem alguma comida? Oi 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 Nós somos amigos Você é amigos? Eu sou amigos Eu sou amigos Eu sou amigos Ei, você tem um município? Você está jogando? Você tem um município para trade? Você quer... Qual tipo de município? Sim Uhhh 7,6,2 Eu sou um município Ei, você quer trade essa arma para essa? Qual é? Makarov Para essa, se você tem Eu vou manter minha arma aqui É engraçado Eu estou fazendo Não sei se não está jogando ninguém aqui É muito bom Você tem uma arma para essa arma? Você? Você? Para minha arma? Sim Você quer amunicípio? Eu quero trade essa arma com sua arma Não sei se não Eu não acho que eu quero fazer isso Caramba, cara Oh meu Deus Alguém 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 Se você quer Yes Amarne Para esta arma para ela Você quer嗎? Vocês gostar Quais usar essa arma levante ela Para você или지is Sim Ok Vermelhum Temos uma arma daqui Oh Ok tudo bem obrigado, mano perfeito okie doke não, não se preocupe não se preocupe não se preocupe desculpe 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 eu sou amig amig desculpe tem uma um de você me dê-me a... flula você tem medicina? medicina? o que tipo de medicina? o que tipo de medicina? o que tipo de medicina? o simbol o simbol onde é o seu amigo? não, eu não tenho amigos eu só sou amigo eu não sei estranho, não é? earlier, quando eu disse que era amigo você disse que era amigo e você estava falando sobre você e o outro ah, ah, ah sua mask é tipo oh oh meu Deus o que tipo 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 ah 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 Stop it man What the fuck are you doing man I didn't do anything Fuck man Ow Zombie Away Away Stop it I'm gonna take my gun and get out Oh Oh Just leave me alone Why is my shotgun Leave me alone Why is my shotgun man It's a trait Give my shotgun back man Give my shotgun back man No one know Give my shotgun back I'll kill you man You couldn't kill me you can't shoot shit I want my shotgun back man He tried to shoot me And you shoot me too Why Give my shotgun back man It's not your shotgun it was a trait Give my shotgun back man No Give it back it's not yours man Not belong to you man Not yours man I'm I I I E aí Caralho, to preso a cerca, to preso a cerca Ai caralho, vai matar maluco Caralho, facada maluco, me deu, nossa velho, me esfaqueou Eu estou lutando com ele Nossa velho, o cara tanca todo o giro, não é possível mano I'm gonna die, it's on you this I'm gonna die, save me, friendly, friendly Friendly, friendly Morreu Caralho, velho Esse maluco, mano, deixou o maluco doente O cara deu um tiro Fingiu que ia dar um tiro Levantou, acabou a confiança, mano Acabou, 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 cadê a porra, velho O cara fez um... Caralho, meu irmão Ele tá vivo ainda, porra Ah, foi desmaiar, velho, foi desmaiar Acabou o pano, acabou o pano, fodeu Caralho Caralho, mano, esses gringos, velho Trocou ali, trocou a arma Levantou a arma, deu o click, acabou a confiança Para de tossir, porra, agora como é que... Nossa senhora Caceta, velho Vamos, 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 vamos Pronto Foi Era só o que me faltava, o cara tá sem sangue, velho O cara tá sem sangue, mano O cara tá sem sangue Perdeu sangue pra caralho no esfaqueamento ali Eu quero matar o cara, quero garantir que ele tá morto O cara tomou 3 tiros de 7.62 no peito, velho Morreu Morreu Tá morto Tô aqui, morto Dá a minha 12, ai, ele tem uma Scorpion Caraca, meu irmão, vem Dá essa aqui Caraca, velho, não dá pra confiar nos malucos, meu irmão Tentei confiar, cara Quando um cara dá o click Fudeu Outro cara apareceu Outro cara Meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Apareceu um peladinho aí, puta merda O peladinho se deu bem O peladinho Caralho, o peladinho Caralho, o peladinho Caralho, o peladinho Oh, meu Deus do céu Você de novo? Não tem jeito Não tem jeito Não, meu Deus Caralho 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 Puta merda Vai embora dessa porra Não É o maluco Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Vai embora dessa porra Faça, 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 faça Passa, mano, passa, tem que recuperar esse sangue Até minha câmera bugou, velho Até minha câmera bugou Calma aí Pronto, desbugou? Até... Alô? A câmera até bugou nessa parada, velho O que aconteceu? Ei Ô Eu fiquei aqui fora Eu fiquei aqui fora Que porra é essa? Não Não, o restaurador Minha arma caiu no chão E o maluco matou a gente Matou de não, não tirou ele Ele falou Eu te revivi Friendly, friendly O cara tava se divertindo, reparou? O cara tava vendo o caos acontecer O caos... O caos aconteceu O caos reinando O cara se divertindo O cara tava rindo pra caralho, velho O cara... Aí o boneco cai desmaiado Só fica abrindo assim o olhinho, tá ligado? Abrindo o olhinho assim Aí quando abre E fecha Tá a cara dele assim, de olhando assim É igual aqueles filmes, né? De terror, velho Psicológico Aqueles filmes de... Tem série ao clima do logo Os caras... Filmes de terror, né? O engraçado é que ele tava ressuscitando a gente Ele tava ressuscitando a gente Tá ligado? Pra poder se divertir mais ainda O cara tava rindo E quando te matou ele Ele... Ah, você me pegou, cara Ha, 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 ha... Você me pegou, cara Ha, 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 ha... Porra, tem três tiros, maluco Caraca, velho Caraca, velho Na moral, na moral Quando você desmaia O servidor reinicia O boneco morre Morto pelo reset do servidor, velho Na moral Que trollagem, cara Tudo aquilo ali Tudo aquilo pro servidor reiniciar Ah, meu cacete Meu Deus, cara Todo esse esforço Pra quê? Pro servidor reiniciar Será que o loot tá lá? Não, tô longe pra caraca, meu irmão O loot tá lá em Sletoroyaski Posso sentar na sei lá Será que vale a pena? Vai tá lá o loot? Acho que não, né? Tudo aquilo Negociação Todo aquele esforço Aquela treta Para o quê? Para nascer na praia Com a faquinha na mão E ninguém Todo mundo ali, cara Perdeu os loots Lá com o Scorpion Com 762 Com 12 Caraca, mano Toda aquela... Aquela tensão Toda aquela tensão Toda de você Caraca, maluco O gringo tá vendo atrás Pra nada Mas tá bom Pelo menos foi divertido, né? E aí, você vai confiar no cara Que deu um clique? Nunca confie em quem te dá Em quem dá um clique primeiro, hein?